Para este ano e para o próximo, em que arquiteto e artista e curadores se vão articular para termos uma representação que durante dois anos vai estar no mesmo espaço, na Giudeca. O arquiteto Cis é uma figura fascinante. Portanto, nós achamos que a questão da habitação social é fundamental nestes tempos de fluxos migratórios e de refugiados muito forte. E esse foi o tema também lançado pelo Alexandre Aravena, o curador principal da Bienal de Veneza deste ano e, portanto, nós achamos que vamos ter uma representação muito forte, personalizada, muito próxima das pessoas, numa altura de fluxos, como é que a habitação social, que no fundo é sempre algo que surge num contexto de mudança de habitação para determinadas pessoas, como é que isso é enquadrável nesta atualidade. E nós achamos que é hiper atual e hiper enquadrável neste conceito. Como Portugal não tem um pavilhão oficial em Veneza, nós tivemos que encontrar aqui uma solução que, ao mesmo tempo, consideramos pertinente para chamar a atenção para o tema deste ano, que é a arquitetura social. Portanto, fomos à procura de um edifício de arquitetura social, de habitação social, que pertence ou é desenhado por Álvaro Siza. Portanto, tem esta particularidade de juntar a ideia do pavilhão a uma ideia de um lugar onde vão viver pessoas reais. Portanto, normalmente nós dizemos que nos pavilhões do Jardini, onde se realizam as exposições, a arquitetura transforma-se em exposição. E aqui, ao contrário, a exposição vai se transformar numa arquitetura para pessoas reais, para vizinhos que irão habitar aquele lugar. Uma honra, é sem dúvida. Depois foi uma oportunidade de voltar a esses locais e ver como é que evoluiu e o que é que aconteceu, se está bem, se está mal e tal. Portanto, nesse aspecto foi até muito útil profissionalmente, porque é bom a gente voltar ao que fez há muitos anos e vi que é satisfeito, porque vi que não há problemas quer de manutenção, quer de insatisfação das populações que ficaram em relação às casas onde habitam. A exposição vai decorrer ao mesmo tempo que a obra decorre. Quer dizer que o público da Bienal vai entrar no pavilhão de capacete, vai entrar numa obra em construção. O pavilhão de Portugal é um edifício, é uma obra. O pavilhão de Portugal, em 2017, serão apartamentos entregues aos excedentes, à população na ilha da Judeca. Acho que a Europa, Portugal, a Europa e o mundo precisam de pessoas como a Alvaro Cisabier e da obra que ele tem feito ao longo da sua vida. Não podíamos estar melhor representados na Bienal de Venezes e acho que esta ligação entre a representação de 2016 e a representação de 2017 com o João Pedro Croft e também com o João Pinharanda como curador, da mesma forma que o Nuno Grande e o Roberto Cremascolli, é uma ligação muitíssimo boa. É Portugal ao seu melhor, ao nível do seu melhor e, portanto, estamos a dar um exemplo para a Europa e o mundo nestes tempos tão conturbados. Obrigado.